A minha alma estava longe do caminho do céu Eu era pobre, desprezível, pecador Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz Desde que estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus E sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim Agora me regozijo desde que o aceitei E na tempestade posso cegar Pois com Ele estou liberto do perigo e do mal Desde que estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus E sem Jesus, sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim O choro dura uma noite Mais alegria eu venho Pelo amanhã Os momentos cruéis e difíceis Deixe caminhar Há muitos que param, desistem, começam a voltar Se nas horas amargas da vida querem recuar Saiba que Cristo te entende Saiba que Cristo te entende E quer te ajudar O choro dura uma noite Mais alegria vem Logo a romper da alva A bênção virá Não desista Não desista Não desista, irmão Pois Cristo te entende Todas as tuas lágrimas Enxugarás Quando surgirem calúnias E compreensão Lembra do quanto sofreu O amado Jesus Se os amigos as costas te deram E o desprezo chegar Olha pra cima Com fé O Senhor o verá O choro dura uma noite Mais alegria vem Logo a romper da alva A bênção virá Não desista, irmão Pois Cristo te entende E todas as tuas lágrimas E todas as tuas lágrimas Enxugarás O choro dura uma noite Mais alegria vem Logo a romper da alva A bênção virá Não desista, irmão Pois Cristo te entende E todas as tuas lágrimas Enxugarás Só que você é her们 E todas as tuas lágrimas E todas as tuas lágrimas E todas as tuas lágrimas Ós as tuas lágrimas E todas as tuas lágrimas É ant particle E todas as tuas lágrimas